A Ben Moody, o Ben Moody saiu, só sobrou ela, velas lentes, nice. Fazendo a concentração, aquecendo as cordas vocais. Bom, uma banda de new metal surgiu em 1995 na cidade de Arkansas, desculpa. Outro forte da banda é a voz da Amy Lee, obviamente. O sucesso veio em 2003 com o primeiro álbum Fallen. A banda faturou dois Grammys e permaneceu por 43 semanas entre os top 10 da revista Billboard. Tem dois discos lançados, o primeiro ao vivo, vendeu mais de 17 milhões de cópias. Uau! A Amy ali, pra lá e pra cá, tem que esquentar o sangue. A equipe do Evanescence já fez o line check, que depois da passagem de som, o line check é o seguinte. Depois eu falo, Evanescence no palco, Rock in Rio ao vivo. E aí E aí E aí E aí E aí